Ô, Americano, e se eu te contar que a Royal não para, meu filho, porque a nova Bobber 350, uma moto que vem incrementar a plataforma J, tá pintando no pedaço. É, Americano, a Royal Enfield cumprindo o seu compromisso de colocar no mercado pelo menos quase 20 motos nos próximos cinco anos. Já colocou algumas, né? Tem mais uma moto em evidência aí porque acaba de ser flagrada nas ruas indianas a nova Bobber. Já aconteceu algumas vezes, mas o fato é que agora, pelo menos o noticiário indiano está trazendo aqui que essa moto deve ser lançada muito em breve e muito possivelmente será a próxima moto a ser lançada pela marca nos próximos dias ou nas próximas semanas. Pelo menos é o que traz aqui a reportagem da revista Gadoade, que traz e fala o seguinte, Royal Enfield Classic Bobber espionada mais uma vez testando e o lançamento será em breve. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque essa motoca, ela promete incrementar o mix das motos da plataforma J, né? Seria uma Classic no estilo Bobber. Quero mostrar essa imagem do flagrante aí nas ruas indianas e falar um pouquinho dessas motos, inclusive das motos que vêm pro Brasil, que está em cima da hora, né? Até passando da hora, vamos dizer assim. Então é isso, Americano, vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente aí, beleza? Bora pro vídeo. Então, Americano, tá aqui na tela a reportagem da revista Gadoade, mas também foi publicada na revista Bike Deco, né? Gadoade, fala o seguinte, Royenfield Classic Bobber espionada em teste novamente, o lançamento será em breve, né? Não é nem uma pergunta, é uma afirmação mesmo. E a Bike Deco traz também a mesma imagem, né? Que foi flagrada aí nas ruas indianas, fala o seguinte, Royenfield Classic 350 baseada na Bobber, né? Ou uma moto baseada na Bobber, que seria uma, eles estão chamando de Shotgun 350, espionada em testes novamente. Obviamente, eles não sabem muito com relação ao nome exato até o dia que a moto é efetivamente lançada, mas de antemão, né? Eu quero mostrar pra vocês aqui, a moto, ela vem na mesma plataforma J, né? A plataforma 350, que equipa hoje tanto a Meteor 350, quanto a Classic 350, que inclusive essa moto tá baseada na Classic 350, e também a Hunter 350, inclusive uma moto que tá sendo bastante vendida aqui no Brasil, né? Royenfield aqui no Brasil, que bateu recorde de vendas, né? Só a Meteor aí ultrapassou a casa das 3 mil unidades vendidas, a Royal, por si só, ultrapassou as 12 mil motos vendidas, ficou na quarta posição no ranking nacional, quarta ou quinta posição, se não me falha a memória, mas o fato é que essa moto aparece mais uma vez em testes, né? E isso é um indicativo grande, principalmente para as revistas indianas que estão acompanhando essa questão toda do lançamento das motos, de que essa moto estará na lista para lançamento muito em breve, né? Lembrando que essa moto começou a aparecer desde o ano passado aqui nos canais de transmissão de mídia indiana, né? E é uma moto que, embora tenha só uma imagem que apareceu dessa moto, mas dá para a gente ver algumas coisinhas interessantes aqui, como, por exemplo, ela tem um banco bipartido, e muito provavelmente esse banco traseiro é removível, né? Na realidade, nós já tivemos algumas imagens dela aí com o banco removido, né? No mais, ela mantém as características aí da Classic, né? Tem essa diferença aí da separação do paralama do banco da moto, né? O banco não está aderido ao paralama até para que ele possa ser removido e dê esse aspecto aí de uma bobber, né? Uma outra característica importante aí também que chama bastante atenção é esse guidão que, na realidade, é um mini seca-sovaco, né? Eu diria aí, tem umas 10 polegadas quase, que já é original da moto, mudando bastante a posição de pilotagem, dando uma posição mais confortável, né? Principalmente para quem está olhando aí para o estilo bobber da Royal Enfield, né? É uma moto que promete chegar a todos os mercados mundiais, inclusive aqui no mercado brasileiro, né? E nós estamos sempre de olho aí nesse incremento da plataforma J aqui no Brasil, tendo em vista que é uma plataforma que veio para ficar e não só isso, né? Ela tem modificado o motociclismo nacional, tendo em vista a excelência que a Royal Enfield tem alcançado, né? Com a venda dessas motos Brasil afora. Obviamente, não se compara a venda dessas motos da plataforma J com as motos das marcas tradicionais aqui no Brasil, Honda e Yamaha, principalmente as motos que são direcionadas para o trabalho, mas o fato é que elas têm chamado a atenção e elas têm, de certa forma, pegado uma parcela significativa do público que está ou que não está interessado nas motos de plástico, né? Que está aí olhando para algo que seja totalmente diferente dentro desse universo das motocas aqui no Brasil. Beleza, americano? Então tá aí, ó, chegou até aqui, cara, curtiu a motoca, já colocou no seu wish list, na sua lista de desejo, então deixe um comentário aí para nós, é sempre importante a sua participação, deixe um like nesse vídeo, impulsione nas suas redes sociais e dá aquela moral aí para o canal, beleza? Um abraço para você, excelente final de semana, hoje é sexta-feira, né, cara? Graças a Deus chegamos ao final de semana e lembre-se, né, se pilotar não beba, se beber não pilote e um abração, daqui a pouco eu conto. Valeu! Ô, americano, você conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira especializada em roupas para o motociclista. Além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões xadrez, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim, 1419. Aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, sábado de 10 às 17. E para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no lockclothes.com ou seguir os perfis aí nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no WhatsApp. Cola lá, americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade. Fabricação própria e feitos com muita dedicação e focando no conforto e qualidade para o cliente.